Música Vila Boêmia tá podendo hein Fulerais na TV exclusivo Jean Giovanni Muito tempo que não vim em Brasília E hoje nós vamos fazer aquela cobertura Não vamos perdoar ninguém hein Betão Ninguém, ninguém passa do Fulerais então Roda Fulerais Mua é a cabeça Dança com o duro Na mão no arriba Segura sola Da media vuelta Dança com o duro Agora vamos pegar a Grazi Vamos pegar o beijo da Grazi Pegar viu gente no bom sentido Beijo Beijo da Grazi Betão Betão vamos tirar a parola aí pra ver quem ganhou o beijo Pá Me dá um beiju Grazi Um beiju, um beiju Pode? 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 É Respeito que eu fiz Beleza Galvez? Tudo bem? Rô cabra bom menino Bom? Rô Você também é cantora? Não Canteira? Não Não Isso aqui é a patroa Vamos brincar muito não Bruto mesmo Alemão do Big Brother Grande alemão Que alemão Que alemão Vem tentando Brasília alemão Olha o alemão aqui rapaz Do Big Brother aqui Tá fudindo Alemão é você E aí? Vem cá chama a dupla É a dupla Luiz Henrique Montenegro Sério velho? É sério Bora bicho Olha aí velho Então que nem falou Faustão Quem sabe faz ao vivo É isso aí velho Eu tamo cantando uma moda aqui Que tá tocando bastante aqui Um, dois, três Amor eu tô vivendo aqui no mundo da lua Tentando me livrar da dor que é a falta sua Amor eu tô sofrendo não tá dando pra aguentar Arruma uma carona e vem pra lua Me buscar Olha aí bicho Quem sabe Olha o papai na minha puta velho Olha só meu bicho Sério eu tô besta velho Eu vou sair daqui de novo Pera Ele tá rochando aqui Deixa ele vai entrar agora Esses bichos são moleque Vai uma música Vai do Pé BK1 Do Pé BK1 É Você tem... Como é que é mesmo? Ai 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 É É o Jean Giovanni Trabalho com o Jean Giovanni Não, mas ele tá no telefone? Não, é o produtor Ah o produtor? É Tá chegando Tá chegando em vinte minutos Tá chegando em vinte minutos Ótimo Os caras vão entrar daqui a pouco né galera? Com certeza Vai entrar mesmo? Vai deixar os caras entrar? Não em mim né? Vamos fazer o show pra galera Show hoje Acosta aí, acosta aí O Jean e Giovanni Como é que tá a expectativa de vocês? A melhor possível A casa tá lotada Vamos fazer o show de abertura Logo em seguida Jean e Giovanni É bom pra abrir dupla Pra abrir pra dupla famosa assim ou não? Deixa eu responder Abrir? Não Não, no bom sentido Vocês levam tudo pro buraco da maldade gente Não é assim não Que isso É isso aí Espera aí, vamos fazer o seguinte Dá uma palinha mais antes aí Tá, pra poder morrer esse clima aqui Vamos morrer esse assunto Quebra a cabeça Quebra a cabeça Quebra a cabeça Vambora Vai lá Se me encontrar por aí Não vem me perguntar Se eu fiquei com alguém Ou deixei de ficar Ótimo Você sabe cantar alguma música? Não Sabe? Não, sabe eu sei Mas eu não vou cantar Imagina Não precisa cantar Só soleta pra gente Não Não, sério Gente, eu tô morrendo de vergonha Eu também tenho vergonha Mas eu consegui Não, você não tem Nossa senhora Me chamou de ser vergonha Você acha mesmo? Na sua presença Tem Não, fala a verdade Gente, eu tô trabalhando Olha pra mim e fala Eu tenho um cara de ser vergonha Tem Vamos embora que a gente é dois Isso é vergonha Nós somos dois sem vergonha Vambora, vambora Vambora Pô Aliás, deixa eu fazer outro agradecimento A vocês, amores Obrigada Eu ia falar É Não Eu não pude estar na festa dos locutores da atividade FM Amei, amei Parabéns por ter colocado a peruca dos meus cabelos no vigão Como é que vocês conseguiram fazer isso, gente? Amei Desafiou pro fuleiragem, né Beto? Desafiou O que a gente não fizer ninguém mais faz Eu sempre falo isso Pessoal fala que nós ficamos mentindo Mas é a realidade Padrinho de vocês, né? Parabéns pelo trabalho Adoro vocês Especialmente pro pessoal de Santo Antônio Descoberto Meu beijão! Opa, pera aí Fecha não Melhor parte Pode entrar, gente Pode entrar Aê Quer uma ajudinha? Quer uma ajudinha aí? Aê Ajudinha Vou sair de cara, não comigo Corre do programa só eu Tá vendo? Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor da minha vida é você Aê Aê Olha aí Tem que ter um negocinho Bão agora Caramba, bicho Viemos lá de Goiânia aí Pra conferir os meninos aí Jean e Giovanni Vamos fazer uma participação legal aí Valeu, sucesso, hein? Falou, rapaziada Valeu, obrigado A gente fala aqui em Brasília Ficar pegando a mão dos outros é crime Falou? É Dá um beijinho agora Dá um beijinho agora Tem que dar um beijinho Tem que dar um beijinho Beijinho aí Não vai rolar um beijinho não Vocês tem olhos claros aí Já sei, vai ter que cortar, né? O cara, você nem enrela dele Já falou que tá pegando a bunda dele Eu não sei não Isso aí é história Isso aí não sei Dá sede aqui de Brasília? Oi? Sede de Brasília? Sede de Goiânia, né? Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Tá perdoado Olha aí, bicho Tá tudo certo É perdoado Fala velho Maraconda Fala de vocês o esquema mais aí Eu sou apaixonado Eu também sou Sou apaixonado Por você mesmo Não, eu sou apaixonado Cara egoísta, né? Sou apaixonado Esse é o tipo de cara que não é método sexual Ele é quilômetro sexual Bicho se ama demais Mulher é bom demais Você viu o jeito que você fez? É verdade Eu amo demais Aqui eu fui Betão A dupla já tá desunindo aí Você tá acabando com quantos anos de carreira? Quantos anos? 17 anos Você acabou com 17 anos de carreira Nilton Rodrigues Eu não Aqui é um fuleraio danado Eu tenho que fazer isso Outra música pra poder finalizar pra gente Vai lá Pra reunir a dupla de volta É pra poder Música de conciliação Música de conciliação Dunderaridom 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 Olha aí Pronto Essa música é da gente Nós gravamos Estourou com a gente em Goiás É nossa Estourou com a gente em Goiás O Bruno Marrone regravou E levou pro resto do Brasil E uma saudade bate forte Dói no fundo Esse negócio de dói no fundo É meio perigoso Betão tá confuso aqui Vontade louca de Não, não, não Não, não Não, não Vamos fazer o seguinte Muda de música aí Agora é a sua Agora é a minha Olha a minha Bem assim ó Vem que tem que tem amor Vem que tem que tem Descente vem que tem Vem que tem Vem que tem amor Vem que quero meu bem Porém Se o jogo não irá Não vai provar no meu amor Deixa eu segurar o coração Que que é muita emoção Muita emoção Rapaz Já é em Giovanna A gente entrevistou as duplas aí Disseram que não ia abrir pra vocês de jeito nenhum Tão com medo de abrir pra vocês aí Que história é essa aí? Por que esse medo todo? Por que todos que estão começando tem medo de abrir pra vocês? Mata essa curiosidade nossa Não tem nada O pessoal tem muito talento aí O pessoal vai muito bem aí Na verdade a gente tá aqui pra participar desse grande show na verdade Vocês tem alguma história bem fuleira aqui dos bastidores pra contar pra gente aí? De fã Não esconde não De fã Não esconde não Mas eu acho que o Giovanni tem uma história melhor Eita Jogou a peteca pra ele Não Foi no início da carreira da gente Quando uma menina fez uma cicatriz Ela cortou com gilete pra fazer uma cicatriz igual que eu tenho aqui Aí eu achei uma fuleiragem Falei Não pode fazer esse negócio não Aí a gente falou Puxa Chama Catinha Ela era lá de Pará de Minas Falei Catinha você não pode fazer um negócio desse E ela E ela tava realmente Se cortou pra fazer uma cicatriz igual Falei Defeito com o tempo Vira marca né Fazer o que né Você gostou do corte dela? Não A fuleiragem A fuleiragem Qual o segredo pra tantos anos e sucesso, sucesso sempre? Eu acho que é fazer a coisa certa, tratar as pessoas bem E imaginar que o artista não é diferente das pessoas né E aí eu acho que plantar coisas boas, tratar bem as pessoas é o que todo mundo quer E se você tem um talento natural que Deus deu É só continuar fazendo dessa forma que a coisa vai dar no certo E persistir né Se você sabe que você pode, você persiste e a coisa vai dar certo Música que não pode faltar no show que Essa toca Uma coisa alegre, uma coisa bem bacana Ah, tem várias coisas que a gente, eu acho que É um motivo de muita alegria De bom Foi quando a gente gravou agora, dois anos passados que a gente gravou Ao lado do Rei Roberto Carlos Quando a gente gravou o Emoção em Sertaneja Isso é um motivo de muita alegria Acho que é a consagração de todos nós artistas Cantar ao lado do Rei foi maravilhoso É uma coisa que a gente jamais vai esquecer Então pra não esquecer o Floragem, uma música pra finalizar Vai lá E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Por aí vai Gente, Giovanni finalizando no Floragem Sem palavras Vamos lá, bicho Vamos lá, bicho Vamos lá, bicho Vamos lá, bicho